Olá, hoje vamos dar cinco dicas de empregabilidade. Entenda que empregabilidade é a condição de você ser e se manter atrativo para o mercado de trabalho. Primeira dica, conhecer o mercado, saber o que ele está requisitando e não deixar de investir na sua qualificação profissional. Segunda dica, investir no seu network. Essa rede de relacionamentos, ela pode te indicar a várias oportunidades interessantes. Terceira dica, relacionamento interpessoal. Algo absolutamente e estritamente necessário hoje no ambiente corporativo. Quarta dica, ao fracassar, não desista. É preciso ter habilidade para recomeçar. E a quinta dica é que você não procure um emprego. Procure um trabalho, um projeto. Procure clientes. Seja inovador, criativo e mantenha sua empregabilidade em alta. Admite-se. Oferecimento. Escolha ABC. Empregabilidade é na UniNassal.